DARK SOULS Por isso, hoje o que é que nós vamos fazer? Hoje, como nós já chegámos, já matámos o Taurus Demon Acho que, hoje vamos tentar apanhar a Drake Sword É isso mesmo Hoje vamos apanhar a Drake Sword Espero eu Por isso, se não sabem como apanhar a Drake Sword, vão aprender Se sabem, provavelmente já o sabem Vão ver-me apanhar a Drake Sword Porque tenho Eu quero matar aquele aquele Dark Knight que está ali em baixo e eu já tentei uma vez tenho que dizer que já tentei uma vez e acreditem em mim é fodido como o caralho fodido como o caralho com armas normais Basicamente é dano fazer dano Não Com Backstabs eu nunca mais chegava lá Por isso E digamos que Eu na X-Box matei Acho que num total de 3 Dark Knights Foi, foi, 3 Dark Knights foi o da Torre do Dragão o deste aqui do Undead Burg e o do... SHIT! Esqueci-me deste gajo e aquele de uma cena que é à beira da Hydra que é à beira da Hydra SHIT SON WANT TO PARTY? YOU WANT TO PARTY? SHIT SON OK, esquece Ah pois é que eu tenho um biquete igual ao teu Toma! Xuxa! Não, não, não Xuxa! Toma lá Xuxa, boi OK, vamos bora Eu estou a fazer este caminho mobile mas tu podias ter subido pelas escadas logo ali E podias mas assim se eu via por aqui todas as vezes estou entretido a que matar gajos e não só isso maaaaas TUS ganho almas pelo caminho Ex-almas é uma coisa muito importante Vem um gajo! Vem um gajo! Então pá! Está morrendo? Ok! Não mais deixar nada? Ok! Este gajo deixou titanite, titanite, titanite! Ah foda-se! Por acaso eu já dei o tempo ai uns 5 titanite shorts que é bom para fazer proveitos da... Ok! Ah é este gajo da bomba de fogo! Filho da! Filho da! Agora vou ter que beber! O meu whisky! O meu whisky! Eu podia ter matado estes gajos com as setas mas... com as setas mas eu não quis! Seja! Bam! Pe Geeza! Uo извCRIB sabe? Seja só. Seja só! Ok, vamos vir por aqui, tem aqui um arqueiro em cima, ok, e vamos só matar estes gaios, vamos voltar para trás, para não ter aquele risco de morrer no dragão, que é possível. Pode acontecer, pode acontecer, morrer no dragão, e, ah, sério, morrer no dragão, só benfica, ok, piada desportiva, mas ok, vamos deixar isso para outros tempos, para outros tempos. Filho da! Toma lá, boy, gostas? Xuxa! Bem mais, portanto, o Dark Knight está ali em baixo, e eles são rápidos como a pizza, mas, é por isto que eu não vou chamar a atenção dele por agora, só quando eu tiver a minha Drake Swordzita. Ok, vamos aqui usar só um Hill Spell, para não usar muitas vezes, ok, pronto, já matamos todos os gaios que eu queria matar. Blá, 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 vamos por aqui. Run like a motherfucker. Uh, screaming bitch. Uh, blá, blá, blá! Ok, vamos continuar com isso, ok, chegamos ao destino. Estar, porque o dragão pode nos dar uma cosa de graça. Vamos tirar as Humanidades e vamos pôr isto, Gold Pine Resin, a Gold Pine Resin eletrifica basicamente a arma, e se nós eletrificarmos a arma e atacarmos a cauda do dragão, saia Drake Surf é só 313 almas, é assim que eu gosto, 555? Eita merda, que eu quero apanhar isto? Boa, é especial, vamos separar a coragem desta, isto é muito arriscado, pronto, já está eletrificada, Claymore, isto que foi mal, isto que foi muito mal, isto que foi muito mal, muito mal mesmo, porque o gajo não devia saltar logo no inicio, ah, filho da mãe então? morri, morri, oh meu Deus, isto foi um falhanço total, como é que é possível? Dark Souls, o quanto tu me irritas, sinceramente, o quanto tu me irritas, porque primeiro o dragão, não, não, ah pá, primeiramente, é assim, nunca vi o dragão a reagir daquela maneira, sinceramente, nunca o vi, a reagir daquela maneira em que, ele dá um saltinho para trás, e tu pronto, faz that shit, não o apanhas, então vai ganhar algumas almas, sim, 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 mas é? Ah, posso ver? Ai Jesus, que eu só tenho mais de 2 de Pine Resin, as minhas almas estão ali, e as minhas humanidades, que eu tinha 7 humanidades, oh dragão, cara de peça, olha para aquilo, cara de peça, meu, Foda-se, deixa-me ir para a frente, pronto, morri, fantástico, perdi as minhas humanidades, perdi a minha Gold Pine Resin, ai meu Deus, man, que isto te irrita, mas eu disse, preparem-se para morrer, Como vocês podem ver, o gajo parece que se está a fugir, parece que está a fugir, que eu lhe acerto na cauda, que isso nunca, nunca na net, eu via isso acontecer, nem aconteceu comigo na X-Box, na X-Box eu ganhei a Drake Sword de uma maneira bem fácil, foi basicamente, eu com a minha espada Short Sword, cheguei lá, mati Gold Pine Resin à primeira, e pomba, acertei-me, Foda-se ao dragão, foda-se, defesa ao dragão, oh dragão, foda-se, defesa ao dragão, oh dragão, foda-se, ok, vai tudo correr bem, vai tudo correr bem, João, metes a Gold Pine Resin, ok, vai estar tudo bem, ok, tudo bem, desce o dragão, desce, desce da puta, desce! O que? O que? Não! E movei, fantástico pessoal! Ok, ficamos sem Gold Pine Resin, apesar de ele ter acertado na cauda, parece que vamos ter que fazer de outra maneira pessoal, parece que vamos ter que fazer de outra maneira pessoal, parece que vamos ter que fazer de outra maneira, A outra maneira que eu conheço é, daqui de baixo, deixa-me só ver onde é que só eu escolher as almas, Sério que me acertou! Não estou a passar contigo! Ok, é daqui, acertar na puta da cauda, não sei quantas vezes! Ok! Oh! Ah, estava a ver se estava a ver se estava a ver... Ah, guarda! Eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar, mas peço desculpa pela manutonia deste episodio, mas a Drake Sword é um must have! Hum, caramba! Caramba, não sei o que é certo! Está tudo bem, pelo menos! Não sei o que é certo! Que vagas vezes é que já lhe acertámos, não sei! Não sei! A sério, porque é que o gajo tinha que se desviar com a cauda quando eu tinha a puta de painóia? 45, mas não me faz. Foda-se! Oh, caralho! Estou a passar contigo, o dragão. Oh, caralho! Estou a sair tão tempo. E aí, me lhe sete outra vez. Jajaja, take that bitch. Uh, teria seguidas assim, da, da, da. Hum, hum, hum. Ui, três vezes. Agora estou ansioso é para ver quando é que o gajo larga a puta da... Ah... Ah... Yesssss! Hahahaha! Conseguimos, pessoal! Dragsword, 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 como é que está? Night crossbow, transna... Ok, não é para aqui, é para cima. Não sei mesmo, vamos comparar só uma coisa. Dragsword, 200. Claymore, 103. Os Wyhanders, 130. Mas os Wyhanders, pelos vistos, é melhor. Fuck yeah, bitch! Gostas, dragão de merda? Gostas, dragão de merda? Estão, dragão de merda? Está tudo? Hã? 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 Toma lá, ficaste sem cauda. Está bom? Filha da puta! Ok, agora pessoal, vamos tentar atravessar lá a porcaria da ponte, ou do lado, porque eu sei uma maneira boa de matar o dragão. Conseguimos, finalmente, a nossa dragsword. Desculpem pela monotonia do episódio. Mas... Pessoal, vejo-vos para a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!